Bom dia JC, bom dia a todos os ouvintes do blog JC Repórter e a todos que nos acompanham nesse momento. A conferência de saúde, assim como outras conferências, é um momento onde estamos discutindo a saúde do nosso município. E ainda nesse tempo pandêmico, se faz tão necessário as discussões em relação à saúde do nosso município, que nós sabemos que os recursos são mínimos e com tantos cortes a saúde tem sofrido muito abalo. E principalmente nesse momento onde a população se encontra tão doente. Então se faz necessário essas discussões para ver de que forma contribuir para uma melhor qualidade de vida da nossa população. Então esse momento onde se traz a comunidade para discutir saúde é algo que com certeza vai estar fortalecendo a saúde do nosso município. E nós esperamos que de fato isso aconteça, que seja gerida a saúde para todos. Porque saúde é dever do Estado, é dever da administração e é direito de toda a população. Então que esses direitos sejam garantidos. Que momentos como este seja pensado para garantir ao povo aquilo que é um direito deles. Que é um direito de todos nós, que é ter uma saúde de qualidade. Então que esse momento tenha como pauta principal garantir ao nosso povo uma saúde de qualidade.